É isso aí, estamos aqui direto do Teatro Castro Alves, da Concha Acústica, aqui em Salvador, nesse momento histórico para a Cher Music, gravação no DVD da Banda Mel. Nesse exato momento, quem está no palco ali é Daniela Mercury. E estou aqui com a galera da Banda Reflexos, estou aqui com a Tati Brito, com o Neto e também com o Jorge. Tati, e aí, esse momento histórico, o que você tem a dizer? Para mim é uma emoção surreal, eu que cresci, passei minha infância e adolescência acompanhando a Banda Mel. E hoje estar aqui, nesse momento de retomada, como integrante da Banda Reflexos, só nos faz fortalecer a nossa cultura afro-brasileira, só nos faz estarmos motivados, como essa música fala aqui agora, vem nos motivar. Parabéns à Banda Mel, vida longa à Banda Mel e à Banda Reflexos. É isso aí. Agora, o Neto, e você, Neto? Você que já tem um tempo, que já foi vocalista da Banda Reflexos, agora de volta, já fez carnavais esse ano com a banda. E aí, você, e esse momento, como é que está aí a emoção? Como o próprio momento está dizendo, um momento histórico, se sentindo presenteado. E a mão minha Bahia, meu Brasil, tem muita novidade da Banda Reflexos para vocês. E aguardo e agradecer a toda a produção da Banda Mel. É isso aí. E agora, aqui, o terceiro vocalista da Banda Reflexos, o Jorge, Jorge, Jorge Garcia. Jorge, você que está levando mais o trabalho para o lado afro-religioso. E aí, esse momento? Um momento especial, né? Sobretudo para a Banda Mel. E nós, enquanto Banda Reflexos, só temos que agradecer e dizer que o movimento religioso da Banda Reflexos... A Banda Reflexos é comênica, a Banda Reflexos tem pessoas de várias religiões, de matriz africana, tem evangélico, a Banda Reflexos tem ateu, a Banda Reflexos é comênica. E esse momento é maravilhoso, de celebração da Banda Mel. Eu gostaria de agradecer e parabenizar a Banda Mel. É isso aí. Valeu, pessoal. Tamo juntos. Teatro Castro Alves, Concha Acústica, Salvador, gravação do audiovisual da Banda Mel. Mais uma vez, obrigado a todos. Valeu!